O domingo foi o último dia antes do novo decreto relacionado à pandemia entrar em vigor. As mudanças atingem quase todos os serviços e estabelecimentos. Comer ou até comprar aquela pamonha ou pastelzinho feito na hora na feira volta a ser proibido. Segundo o decreto, as feiras livres e especiais podem funcionar, mas está proibida a montagem de bancas de alimentos e bebidas, restaurantes e praças de alimentação. O consumo de produtos no local e a disponibilização de mesas e cadeiras. Para o presidente da Associação dos Feirantes, da Feira RIP, o decreto não é claro. Ficou muito confuso a questão da alimentação das feiras livres e especiais. Hoje o feirante pergunta, eu posso entregar só a Marmitex e a pessoa vai comer na banca? É o que eu oriento. Mas ao mesmo tempo o feirante também fala, por que eu não vou pôr mesas se os bares todos estão utilizando mesas? Os restaurantes estão utilizando mesas. É lógico que tem uma capacidade, né? 30%, acredito que é isso. Nós entramos em contato com a vigilância sanitária que disse que bancas de alimentação em feiras não poderão ser montadas a partir dessa segunda, nem mesmo para retirada de produto no local. Dona Divina, que vende pamonha na feira, está preocupada com a proibição. Mas diz que entende. Eu acho que tem que ser assim, né? Então vamos obedecer, né? Não vai montar? Não. O novo decreto também atinge bares, restaurantes e distribuidoras. A venda de bebida alcoólica fica proibida em qualquer estabelecimento depois das 11 horas da noite. Também volta a ser proibido o som ao vivo e a capacidade máxima de público é de 30%, respeitando o limite máximo de 5 pessoas por mesa. Muitos lugares também sofreram alteração no horário. Bares, restaurantes, lanchonetes e pit dogs só podem funcionar entre 11 horas da manhã e 11 horas da noite. As brinquedotecas estão liberadas, desde que sigam o protocolo de distanciamento de 2,5 metros por pessoa. O comércio em geral deve abrir às 9 horas da manhã e fechar às 5 da tarde. Serviços em geral devem funcionar do meio-dia às 8 horas da noite. Shopping centers, galerias e congêneres das 10 horas da manhã às 10 horas da noite. Salões de beleza e barbearias, entre meio-dia e 9 horas da noite, com capacidade de público de apenas 30%. Distribuidoras de bebidas e lojas de conveniência, das 6 horas da manhã às 11 horas da noite. Os eventos que estavam liberados para até 150 pessoas foram reduzidos para 75. Academias não tiveram horário determinado de funcionamento, mas precisam respeitar a lotação máxima de 30%, sendo determinado agendamento prévio para evitar aglomeração. O mercado popular da 74 está proibido de realizar apresentações de qualquer tipo. O zoológico e o parque mutirama podem funcionar, mas com capacidade reduzida de público de 30%. Já as atividades religiosas podem ser realizadas aos domingos, respeitando a capacidade máxima de 30% de público. Ainda deve ser respeitado o intervalo de 3 horas entre um encontro e outro para que o local possa ser higienizado. As novas regras valem até o dia 8 de junho.